Aí DJ Charada, solta a putaria pra ela É o bicho Tô pode sentar Tô pode sentar Esse é o bonde dos louco Te leva pra ver estrela Vem as safadinha E também as careta Na casinha da árvore Que tu vai dar buceta Toca na treta Moleque, fogo na buceta Toca na troca, 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 na Tô pode sentar Esse é o bonde dos louco Te leva pra ver estrela Vem as safadinhas e também as caretas Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Toca na Threta Toca na Threta Toca na Threta Toca na Threta Roca na Threta O Moleco Fogo na Buceta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado